Beleza, pessoal? Bora relaxar? Vamos calcular o MMC entre 8 e 18. Vamos calcular o mínimo múltiplo comum entre 8 e 18. Como? Primeiramente, vamos repetir aqui o 8 e o 18. E vamos decompor tanto o 8 quanto o 18 em fatores primos. Como assim? Pessoal, vou deixar uns números primos em destaque aí para vocês visualizarem melhor. Vamos decompor o 8 e 18 em fatores primos. Qual é o primeiro número primo? É o 2. Vou fazer uma perguntinha. O 8 ou o 18 é divisível por 2? Sim. Ambos são divisíveis por 2. Por que aqui? 8 dividido por 2 é 4, um número inteiro. 18 dividido por 2 é igual a 9. Outro número inteiro. Vou fazer a perguntinha novamente. Pelo menos um desses números é divisível por 2? Sim. O 4 é. O 9 não, mas o 4 é. Vamos lá aqui. Vamos aqui. 4 dividido por 2 é igual a 2. O 9 não é divisível por 2. Então, vamos repetir o 9 aqui. Podemos continuar com 2? Sim. Porque pelo menos um aqui desses números, o 2 e o 9, é divisível por 2. O 2 é divisível por 2. Então, podemos continuar com 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. O 9 não é divisível por 2. Vamos repetir o 9. Repare aqui, pessoal, que nós já decompomos aqui o 8. Era 8 aqui, agora ficou 1. Agora falta o 18. Ainda estamos em 9 aqui. Repare, pessoal, que nós não podemos mais continuar com 2, porque o 9 não é divisível por 2. Vamos passar para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? É o 3. O 9 é divisível por 3? Sim. Então, podemos utilizar o 3 aqui. Vamos repetir aqui o 1. 9 dividido por 3 é igual a 3. Podemos continuar com o 3? Sim. O 3 é divisível por 3. Então, vou botar o 3 aqui. Vamos repetir aqui o 1. 3 dividido por 3 é igual a 1. Aqui, pessoal, chegou onde nós queríamos. Fatoramos tanto o 8 como o 18. Decompomos em fatores primos tanto o 8 quanto o 18. Agora, vamos para esse lado aqui. Quem se repete aqui? O 2 e o 3. O 2 se repete 3 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E o 3 apenas 2 vezes. Então, vamos falar 3 vezes 3 é 9. Repetindo aqui. O 2 se repete 3 vezes. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. O 3, 2 vezes. 3 vezes 3 é 9. O que nós vamos fazer aqui agora? Vamos multiplicar o 8 vezes 9. 8 vezes 9. 8 vezes 9 é igual a 72. Então, pessoal, o MMC entre 8 e 18 é igual a 72. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 18 é igual a 72. Vamos fazer um resuminho aqui. Pegamos o MMC entre 8 e 18. Colocamos o 8 e 18 aqui e decompomos tanto o 8 quanto o 18 em fatores primos. Chegamos aqui ao lado aqui. 2 aqui e 2 se repetindo. O 2 e o 3 se repetindo. 2 e 3 se repetindo. O 2, 3 vezes. Aqui, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. E o 3, 2 vezes. 3 vezes 3 é 9. Multiplicamos. 8 vezes 9. 8 vezes 9 é igual a 72. Então, pessoal, o MMC entre 8 e 18 é igual a 72. O mínimo múltiplo comum entre 8 e 18 é igual a 72. Beleza, pessoal? Tranquilidade. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.